Vai, vai, né? DJ Ruando primeiro, porra! Vai! Olha a rava dela como desce, desce Olha a rava dela como desce, desce Olha a rava dela como desce, suave Desce, suave, desce, suave Olha a rava dela como desce, suave Desce, suave, desce, suave É, vai, é, vai, é... Para com essa palhaçada de tirar o meu sossego Chata pra caralho, mas é um fodão maneiro Chata pra caralho, mas é um fodão maneiro Taquei muito nessa doido ouvindo o Juan do Primeiro Taquei muito nessa doido ouvindo o Juan do Primeiro Taquei muito nessa doido ouvindo o Juan do Primeiro Taquei muito nessa doido ouvindo o Juan do Primeiro Taquei muito nessa doido ouvindo o Juan do Primeiro Brinca mais gostoso ela saca fodendo pelo Brinca com o brinquedo, que chama de preto Vai cima de mim o que faz do Juan do Primeiro Sabe eu vou correndo no seu estralar de dedo Brinca com o brinquedo, que chama de preto Vai cima de mim o que faz do Juan do Primeiro E o que é mais gostoso ela saca fodendo pelo Vai cima de mim o que faz do Juan do Primeiro Com do passo a do ambiente E a salva dela, com do espaço e o que faz o tem E o arrava dela, com do espaço e o que faz Fla de bocote se movam Desce, raiva dela, com do espaço e o que faz do reconcile Mar, de LV atacar, vai aparecer do Gil Tchau, tchau.